Nesta demonstração, provaremos uma porta lógica com o modo interativo de China. Para começar, criamos um circuito simples com uma porta AND. Para fazer isto, selecionamos a ficha Portas. Logo depois, clicamos para selecionar a porta AND2, que tem duas entradas, e a localizamos na tela. Acrescentamos comutadores, selecionando a ficha Comutadores. Clicamos no comutador alto-baixo e o colocamos perto dos pinos de saída da porta AND. Localizamos outro comutador de alto-baixo com a mesma técnica. Logo depois, conectamos o comutador e as terminais de entrada da porta. Utilizamos a técnica demonstrada nos tutoriais anteriores. Agora o circuito está completo. Para provar o circuito, simplesmente clicamos no botão Modo Interativo Jig On-Off. Se China não estiver neste modo, clicamos no botão Selecionar Modo Interativo e escolhemos o modo digital. Depois disto, pressionamos o botão Jig. Agora aparece o estado lógico. O vermelho denota a lógica alta, o azul lógica baixa. Se os dois comutadores e as entradas estão em alta, o nível de saída da porta será alto. Se algum ou ambos os dois comutadores estão em baixa, o nível de saída da porta será baixo. Podemos selecionar nos comutadores entre os níveis alto e baixo para demonstrar isto. Para fazer isto, movemos o mouse sobre o comutador e clicamos quando o ponteiro toma forma de seta. Podem-se comprovar outras portas e circuitos lógicos da mesma maneira. Aqui finaliza nosso tutorial sobre a prova de portas lógicas básica interativa com China.